Lucas acorda todo animado, ensinando a fazer suco verde e bora pra academia! Eu agordei cedo hoje, eu vou mostrar aqui pra eles, todo dia que eu acordo, o que é que eu peço a você? Suco verde. Gente, o suco verde, pra quem não sabe, é bom pra pele, bom pro cabelo, bom pro seu organismo, limpa o organismo, faz com que também você seque, né, com aquela barriguinha sequinha. Então, ó, uma folha de couve, um pedacinho de gengibre, uma rodela de abacaxi e um limão todo espremido. Só que aí no lugar do abacaxi você pode colocar maçã, kiwi, mamão, eu prefiro o abacaxi, porque o abacaxi ele é antioxidante, então faz com que a gente pique calorias mais rápido, aquela coisa toda. É digestivo, então eu prefiro o abacaxi, mas fruta. Gente, eu tomo suco verde todo dia, assim que eu acordo lá e ele já leva meu copo de suco verde pra mim tomar. Levo pra pele, pro cabelo, pro organismo que limpa e a barriga ficar bem sequinha logo cedo. Ó, vocês vão amortando essas dicas que eu dou pra vocês, porque o negócio é bom mesmo e funciona. Não, não, não. Bora, Paixão Torre! Bora, Lucas! Marquei com o Lucas, minha gente, nove horas da manhã, dez e meia, e ele ainda chega assim pra botar o tempo. Tô pra me arrumar. Bora, rapaz! Você já tá esperando a gente? Bora sim, bora, Lucas! Misericórdia, minha gente. Haja paciência, tô sendo a... com o Lucas, viu? Nove horas pra gente malhar. Dez e meia. Música Música Se inscreva no canal Gente, é o seguinte, chegando o meu aniversário Já fiquei sabendo que o nosso arquiteto Fagar vai de tazã Aí tem que lutar pra ir de tazã Vem meu filho Menino, todo dia agora Dizem que até o aniversário vai ser nessa escadinha Misericórdia Gente, isso aqui é o Ilk Que é o nosso personal, vocês já conhecem Agora o bicho tá me dando carão Cadê você que não tá malhando É, vamos botar o foco Bora botar com tudo Não meu filho Esse ano é o ano da gente progredir Então não quero regredir não Quero ficar mais gostoso ainda, viu Bora, cuida Bora babau, tá que nem eu ali É os irmãos políticos A gente chega falando com todo mundo Bora babau Primeira vez que eu vou treinar sem cinta Depois de 3 meses Com conta dali, acredita Nem lembro mais como é treinar sem cinta Amores, hoje estaríamos no Podipá Que é esse podcast maravilhoso, né Só que aí a gente remarcou Daí quando for a nova data Eu compartilho aqui com vocês, tá bom? O pessoal tá perguntando muito Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Como foi, Thalita? Deixa eu ver esse cartaz, Thalita Lucas, tira meu título de Penetra E me leva para a selva Gente, eu e a Thalita A gente não tem foto não A gente tem um book, né, Thalita? Olha por aqui, olha Meu Deus, Thalita sempre trouxeu muito pela gente Agora vem cá, o que é que você quer? Eu só quero participar desse momento Eu quero, é o meu maior sonho estar do seu lado Você quer estar no meu aniversário Aí quer dizer que você postou uma foto Aí disse, tira essa minha forma de Penetra Foi porque eu fui pro Nadal da Vila E consegui entrar de Penetra Mas eu não fiquei abusando ninguém Eu só queria aproveitar Porque o meu sonho é estar ao lado de vocês E vocês são tudo Eu não estou indo na minha casa Eu vou tirar uma foto Minha gente Como é que eu vejo que eu vendo uma coisa dessa E não amolece o coração? Gente, essa Thalita gostosa Vem aqui Está aqui desde que horas, está? De 8h da manhã Eu não comi, eu não bebi Eu não pedi dinheiro emprestado Vem atrás do meu sonho Porque eu acredito que a colega existe Oh, meu Deus Faz o seguinte Você está mais certa que o bolo Bora pro meu aniversário Agora se levanta Bora, minha filha Se levanta, tá? Está no sol quente, minha gostosa Ninguém merece Vamos tirar esse seu título de Penetra E vai colocar convidadíssima Vamos embora Vamos para a selva Vestida de largada De cobra De onça De erva Te espero lá, viu? Quer que eu beijar seus pés? Não, está repreendido Eu não preciso não Beijar meus pés Só beijo aqui a minha mão E um beijo a sua E te espero lá E obrigado pelo amor que você tem pela gente Viu? Você disse que você é minha convidada, tá? Te espero no meu aniversário Bem bem gostosa Bem linda e bem gostosinha E dançando com a gente Tchau 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 Tchau